Putaria rola Murila Azevedo te convoca pra sentar na piroca Murila Azevedo te convoca pra sentar Putaria rola Murila Azevedo te convoca pra sentar na piroca Murila Azevedo te convoca pra sentar Hoje, hoje o Murilo Azevedo chama todas as meninas Comboca todas elas pra poder sentar, 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 sentar na piroca Faz cara de safado, começa a rebolar Porque o Murilo Azevedo, ele quer te pegar Ei novinha, vem sentando na minha pica Relaxando Ei novinha, vem sentando na minha pica Relaxando Putaria rola Murila Azevedo te convoca pra sentar na piroca Murila Azevedo te convoca pra sentar Putaria rola Murila Azevedo te convoca pra sentar na piroca Murila Azevedo te convoca pra sentar Hoje, hoje o Murilo Azevedo chama todas as meninas Comboca todas elas pra poder sentar, 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 sentar na pica Faz com as cara de safado, começa a rebolar Porque o Murilo Azevedo, ele quer te pegar Ei, novinha, vem sentando na minha pica Relaxando Ei, novinha, vem sentando na minha pica Relaxando Acesse já que tu vai ver Murilo Azevedo, fonte do Funk SP Murilo Azevedo, fonte do Funk SP Tamo junto Original Original Música 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 Obrigado.